E aí Espera, espera, ô cara Vai, todo mundo aqui dentro Vai, vai, pega, 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 vai, vai Ah, mano Eu crachei, crachei Eu morri também Eu crachei, velho, que não tô todo mundo Eu crachei, velho, que não tô todo mundo Eu crachei, velho, que não tô todo mundo Eu matei ele, matei ele No soquinho Vai chorar Não vale se curar, é o viado Eu não tenho, só tem Tem um cara aqui fora Mata, 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 mata Vai, vai, vai Vamo, vamo, vamo Todo mundo no soco, todo mundo no soco Vem, vem Não para, chegou desse, o viado Não, não se cura, velho Ah, mano Matei, matei, matei O que tá acontecendo? O que vocêеis? Tem um cara aí, vem Eu matei outro cara aqui O que tá acontecendo? . eu entendi... Foi ó um cara aqui Sim, né, velho, eu não me curo no Sushinelo Mas ele tá de colete Espera, espera, eu vou tirar minhas DX Espera Eu vou tirar todos os meus medicamentos Aí, beleza Tirei essas porra, todo mundo tira os medicamentos do inventário Tá, beleza, peraí então Ih, meu, é só bater, cara É, mas tu não sabe fazer isso, né Vamos esperar em algum lugar, véi Deu Ah, ô, véi Mas tu se quebrando, então tá, né Não, vamos sair, não posso te matar Sai, que eu 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 não posso te matar Me deixa vivo, sai, por favor Nós aparecemos Aqui em São Paulo, tá 3, 4, 3 Batei Sai daqui, sai daqui Ah, filha da puta Cadê minha... aqui Agora eu vou ser um negão boladão Ah, matei os dois Que merda Levei um, levei um Colete, mano Saindo de martelo, hein, fi Por quê? Saindo de martelo Ah, que porra é essa, meu irmão? Meu negão tá com chapéu 3-style, véi Ai, caralho Não te vi na cena, mano Eu não te vi É difícil que eu vi, hein Eu não sei Eu matei dois, cara Ah, quem é esse viado aqui? Ah, eu chinou da viado Panela, panela Go, 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 go Panela é legal Panela é legal Panela é legal Dá pra você fazer pão Dá pra eu fazer... Vou fazer torrada com a cara de vocês Alguém me doa uma aí Depois vamos de... Fazer torrada Porra, véi A panela é do lado do gash, mano Só do lado do gash A panela faz tom, hein Tom, hein Pô, a panela é de gash, cara Pô, bate em primeira pessoa com a panela pra tu ver, mano É só um... Só um orelhão do lado Já vou logar de panela Ah, ô, cês tão de colete, mano Tem um de colete aqui Sai, sai Não vale Tu não vem me bater em mim que tu tá de colete Senão eu vou puxar minha... Colete não vale pra mim, cara Não, espera aí, espera aí Não, para, para Você me batou Ó, tá todo mundo de colete Caralho, sou Tô de picaria Para de me bater Que eu vou pegar o colete Para, filho da puta Vagabundo Sai daqui Sai daqui Sai daqui, filho da puta Oxinoda, caralho Eu falei que tava de pausa Aí Não, tirem os coletes Caralho O cara me deu uma facada na testa Vai, velho Tira o sniper Tô brincando Eu vou matar o sniper Cala a boca Não vem me bater, na boa Eu vou matar esse cara Vem cá pegar a panela Vem cá pegar a panela Ah, o cara já tá com a panela agora Agora Cara, eu tô top Eu tô top 10 Ai, tá de quarenta ainda Mano Ai 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 É, tô aqui botar a cara Ah, palhaço Que isso Ah, tá de polete Ah, é verdade Corri Caralho, vai, vai De panela, de panela Vem, vem, eu tô de panela Ele tá de azul aqui no meio Tá fudido Quebra Onde, cadê Toma Peraí, peraí Tira Tira Tá daqui Volta Ai, caralho Que nem isso que é da puta Eu morro Filha da puta Ai Porra, é isso mesmo Como não morre Ah, morri, morri, morri Quá? Achimoda, nuca Tu atirou de saia de mim Pediu pra levar, meu irmão Tirei pro alto Não, tu acertou eu Quase me matou Deixou com vida no pé Tirei nada, mano Nossa Deixou eu com vida no pé, cara Tirei nada, mano Tirei nada, bull Quase me matou